Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo Se você já me acompanha, muito obrigada Eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo Também me siga lá no Instagram, que é a Leitão do Merline Oficial Fica aqui na descrição Fica passando a bem pra vocês no começo do vídeo Tô eu aqui, sábado, quase 11h da noite gravando pra vocês Então me valorizem, por favor Sem mais enrolação, sem mais conversa Vamos pro vídeo Bom dia, gente Agora são 7h50 da manhã Acabei de acordar A gente vai buscar o pedreiro pra poder colocar pro outro quarto Coloquei o café no fogo também, porque ele toma café aqui Quando vem, as crianças estão dormindo Estamos dormindo ainda Eu já coloquei o café no fogo E a cerâmica da cozinha tá ficando assim Não pegamos focado direito Vou contar a luz Deixa eu virar Aí A gente colocou só essa partezinha Pera aí Tá vendo? Aí falta lá em cima E falta embaixo também Mas praticamente tá pronto Olha a bagunça que faz Ali, ó Mas assim Tem, da glória a Deus, né? Que é uma bagunça que a gente queria Bagunçar se bem, porque Termina na nossa casinha, né? Glória a Deus Aí depois, gente Aquela porta ali A gente tava pensando em mudar ela Colocar uma porta de alumínio Mas a gente não vai fazer isso Porque a gente quer economizar Pra fazer as outras coisas Então a gente vai Passar massa de madeira Pra passar massa de madeira Pra tapar alguns buraquinhos Vocês tão vendo aqui Tem alguns buraquinhos, né? Aí a gente vai tapar E vai pintar ela E futuramente Depois que a gente terminar tudo O que a gente tem pra fazer aqui na casa Aí se der A gente troca A da frente é essa Mas sim Pra essa Sem ter prioridade nenhuma Deixa aí Bom dia, né, gente? Bom dia, Dada Bom dia Bom dia, Davi Bom dia Bom dia, Maria Oi, as crianças acordaram no estante Já fiz o café Já fretei ovo pra eles Que eles gostam de comer ovo Aí coloquei pão com ovo pra eles Já coloquei até almoço no fogo também O pedreiro já veio Pra poder colocar a porta Tá lá fora Vou ver se eu mostro pra vocês Um pouquinho Café? E aí, no café o que? Eu falei que você não Coloca aqui Você? Assim não Não pode falar assim Não pode falar assim Pra não O pedreiro está lá fora Montando a porta Dá pra poder colocar na porta E a Aritaki colocando O piso da parede da cozinha E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E vamos voltar para casa Chegamos em casa Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal